A situação é o seguinte, navios americanos que estavam a portada em Kuwait ficaram encorralados com uma fragata iraniana. As tensões aumentaram, um dos navios americanos tentou sair, foi abatido e destruído. Isso provocou o início de uma operação, sem nome, em que F-18 decolariam de porta-aviões e seguiriam para dentro do Golfo Pérsico e usariam em seis Arpuns para destruir a fragata iraniana que estava criando bloqueio à saída da fragata americana em Kuwait. Tô pronto. Eu tô indo nessa. Cate 3 lançando. Preciso de 17 de 30 para decolar aqui. Ah, recoloquei 17. 17 mais. Nossa, passou um... Cate 4 decolando. Nossa, a mão tá raio dele. Estourando o Cate 1, que é o caralho dele. Quem tá na Cate 1? Eu. O senhor está desviando 23 centímetros, a formação volta. Dizendo. Fala mais lá, mano. Eu nem sei se é da hora pra caralho a informação. Ele sabe que eu curto também. Dá uma picture aí. Eu vou trazer pra 25. Vai tirar foto. Eu tava 20 setembro. Eu queria que o Alexandre chegasse um pouquinho mais perto. Eu cheguei onde? Isso aqui é legal, isso tem que ser muito devagar. Opa, opa. O meu jogo gravou. O jogo gravou. É o Red já tirando foto. Ai, meu Deus. O Orenho foi embora. Ah, foi embora. Olha o Orenho. O Orenho. Tchau. 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 Nossa, o meu jogo gravou forte. Voltou, voltou. Você tá em cima da gente. Caralho, é que porra. Você tá em cima da gente, cuidado. Nossa, eu tô muito em cima de alguém. Você tá em cima do nós três. Em cima de mim. Não, podia ficar aí, tava bonito até. Ué, por que meu tanque voltou? Muita tira quebrada essa porra. Ai, meu botão. É, cuidado, Smoke e Orenho. É, tio. Caralho, eu peguei o visual do E-Bug do E-Bug do E-Bug do E-Bug. Quer que eu mande, quer que eu fique orbitando aqui 360 no Bullseye? Pode ficar, acho que não é melhor. Legal, meu jogo bugou, eu não consigo mais editar o tanque agora. Bom, 20 milhas do E-Bug 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 do E-Bug. Bom, como é que eu configuro aqui esse map? Do lado esquerdo em cima. É só você apertar. O último do lado esquerdo em cima. É só você apertar o map duas vezes. Isso. Ah, eu tô vendo agora. Eu tô do outro lado do mapa agora, já achei. Parece que pra mim tá bem às uma hora ali, muito menos. Ah, eu tô vendo, peguei também. É uma porra do Awake, só que não canta porra nenhuma ainda, véi. Tá opcionando esse teu cap? Não sei, porque eu coloquei probabilidade. Pode spawnar todos, pode spawnar nenhum, pode spawnar... Ixi. Bom. Então vai lá, ensina o pessoal aí. Dá lock, como é que faz? Isso, dá lock e sensor de control pra direita. É, o modo de lançamento é R barra BL, né? Isso. Agora fica mode. É, eu tô abrindo, tô abrindo a formação. Pronto. Agora tá lockado, né? Isso, agora você vai no Harpoon, você vai clicar mode. Até ele virar RBL. Mode fixe, RBL, pronto. Isso. Você faz isso pra todos os Harpoons, viu? Não sei, sempre você ficou pra mim. Eu tava olhando pra baixo, tenta configurar os bagulhos e fui ver que tava quase grudando isso aí. Pronto, já tá com todos os Harpoons configurados. Eu não tô... Pronto, agora eu só esperar chegar no alcance aí e eu tirar. Como que eu sei o alcance? É, eu tava pra atirar. Na verdade, já dava pra atirar, a gente tá dentro do alcance, que é 80 milhas. É, tamo 70. Mas o recomendado... É. Ele que fala no HUD em range. É, mas o recomendado seria a gente descer e atirar ele a uns 500 pés de altitude. Nossa, é 500? É. Bom, eu vou quebrar a formação. Pra ele voar o mais baixo possível. E... Tô abrindo pra esses contratos aí. Tchau. Não tenho nenhum contato ainda no meu vídeo. Tchau, eu vou continuar com o... O Head no... In Station aqui. Ó, pro... O... O Ren. Três, zuno cinco. Três, zuno quatro. Cara, eu não tenho nada. Bom, eu vou descer. Eu vou acompanhar você, vamo lá. Pé, vem, Alexandre. Tô logo atrás de você, à sua direita. Só cuidado, hein. Que a gente tá chegando perto, senão, gente. Se tiver Night Vision, eu ligo. Eu não tenho, droga. Não tá. Ó, já vai estabilizando. 700. 600. 500. Deu o oren. Vocês vão mergulhar pra poder... Poder o disparo ou... Já mergulhamos. Pronto, eu tô a 500 pés agora. Uma leve curva à direita. Vou puxar, então. É, como é que configura esse míssel mesmo? Ih, perdeu mais três. É, senão o míssel vai bater na água. Alexandre vai matar eu. Pô, se eu soubesse, eu carregava um parzinho de harm, mano. Tem SA-15. Estar agrupado com o pessoal que tá... Nossa, às 12 horas. Isso. Eu vou tentar pegar alguém mais atrás. Pronto, eu bloqueio. Tô fiber. Como é que tá teu Fistate, Bonatinho? De boa. Bom. ETA... 19. Copy. Eu tô bem com contato lá... 24 milhas, o Red. Qual range de vocês? Eu tô a 38 ainda. Eu tô a 39. Eu tô pegando um de trás, então você vai pegar um e pega o outro. Que grupo? Da esquerda. Oi? A gente tá focado no grupo da esquerda. Ah. Porra. É... E Proizer. Tem que lançar dois? Eu vou lançar dois e mudar de alvo. Então vamos lá. Vou lançar um. Lançar outro. Pronto. Isso. Espera um pouco. Nossa, que lindo. Eu tava vendo o míssil do Red aqui e do Romagri também saiu. Aham. Põe teu Takan aí. Vou pegar outro. Eu vou botar a 63 no meu. Proizer. Um X? É, eu vou botar... É 64, né? É 63 a mais. Ah, cadê? Cadê o tio que ensina a lançar o míssil aí? Vou pegar aqui o outro. Você vai... Lança um. Lança outro. Você sabe os alvos, tá? Pronto. Quebrando pra esquerda. É, se eu ficar com ele, você... O Red, perdi você. É, tô voltando pra casa. Beleza. Ah, tb. Vou tentar te alcançar. Vocês lançaram com cunho das milhas? 30. Pra todos. 30. Orei? Oi. Caiu do servidor? Cara, eu esbarrei no cabo do meu PC que ele apagou. Meu Deus. Já aconteceu comigo. Só reconectar. Bora. Nossa, ó. Os... Os anti-aéreas estão funcionando aí, dos navis. Navis ou navis? É, mas tem um que tá fupultaço aqui. É, eu acho que um vai pegar. Pegou. Pegou. Bloom. Uhu. Não, não. O Monia foi pro saco. Uhum. O Monia foi pro saco. Springfield 1-2. Magic 1-1. State 3-3-4. Altimeter 2-9-3. Diner 3. Cacete, eu consigo ver a torre lá. Mia Khalifa. De longe. Zero, one, three. Radar contact. Ah. Burskhalifa. Burskhalifa. Ah, Mia Khalifa é 3-4-9. O DCS cachou. O DCS cachou. Vai fechar o servidor. Vai fechar o servidor. Ah, sério? Eu ia botar. Caiu aí pra vocês? Não. Caiu não, a gente tá brincando ainda. Então eu vou deixar assim, não vou mexer. Não mexa. Por favor, eu vou... Tá legal. Não vou mexer. Tá aqui com o cara. Vou mandar lá no grupo a foto pra vocês. Já vi, vi, vi. A missão... Os contatos estão a zero de velocidade. É, o servidor tá caindo mesmo. Vai cair o servidor então. Vai cair, certeza. Ah, vai caindo. Ah, que pena. Eu... Red Bull. Também, né? O Red botou a força aérea do Iran inteira aí. Eu não. Foram as chances. Hum. Eu botei. Agora não é aparecendo. Ah, que pena. Eu tava aproximando pra pousar no stun. Eu já tô vendo o visual. Que pena. Bem, se o servidor ainda tá, entre aspas, rodando, eu vou tentar pousar. É, o Red Stand tá todo mundo parado. Todos os... A gente tá roubando. É móveis. Que bosta. Ah, agora vai ficar fácil, hein? Bora aí, bora aí. Não, o portavéu está parado. Não. Não, agora tem que fazer gun skill, velho. Foda-se. É assim mesmo que eu tô... O portavéu está parado. Sacanagem, velho. Espaulou toda... Eu vou rever essas probabilidades, né? Aproveita e rever aí, Red. Eu vou rever as probabilidades. Não faz sentido. Tipo, foi depois que vocês começaram a bombarde... A atacar. Até então não tinha nada. Até aí tudo bem. É porque eu coloquei eles pra atrasar um pouquinho só. Às vezes eu não preciso ir junto com a gente. Mas caralho.